Eu sei, você sabe que a distância não existe Que todo grande amor só é bem grande se for triste Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer, não Que todos os caminhos nunca moram a você Assim como o oceano só é belo quando o ar Assim como a canção só tem razão Se se cantar Assim como uma nuvem só acontece se chover Assim como um poeta só é grande se sofrer Assim como viver sem teu amor não é viver, não A você sem mim eu não existo sem você Eu sei, você sabe Já que a vida quis assim Que nada nesse mundo levará Eu sei, você sabe A distância não existe E todo grande amor só é bem grande se for triste Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer